Eu não gravei essa, foi animal essa Nossa, foi animal, zaço, velho, cê é louco Foi muito macho alfa Foi uma peixe boa, boa pra caralho Não, e você ruxou no prédio, você falou assim, não, tô no... Você, cuidado, Joselito, esse cara tô aqui, não, 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 é outro prédio Eu falei assim, Jesus Ele tava dentro do prédio com os caras, tá ligado? Eu tava dentro do prédio com os caras, você na tela Eu saí no meio dos dois, assim, eu já chavei um, derrubei o outro Ai, caralho Eu juro, eu pensei, mano, esse júri ele tá ficando louco, velho Ele tá ruxando em cima dos caras, não falou nada Não, não, olha o cara rasgando nós, vambora Não, chiu, foi cagada, velho Vambora Caralho, mano, o maluco vai ruxar só no meio, só não fala nada Daqui eu vi o cara, o cara que eu vi tava na outra casa Então eu entrei nessa casa pra atacar esse cara E ele ia dizer que na casa que eu entrei tava o resto, entendeu? Contato Peguei o Heartbeat, na hora que eu puxei o Heartbeat, tinha três dentro do prédio Olha o carro lá se deslocando, pessoal 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 Esse negócio de flanquear é animal Mano, o jogo bem estratégico, bem feito, velho, é bom, mano Tá, pô Tá tomando, tá tomando O carro tá tomando de algum lugar Quem tá atirando neles? Não sei, não sou eu Mas alguém da TV Station Aqui é feio TV Station, TV Station, no telhado Calma, calma Time, foi mal, tô jogando mal hoje Por quê? Os caras desceram Os caras desceram Tô vendo, atirando, atirando Foram pra trás Sniper tão mirando em mim Tirei o escudo dele Sniper, sniper, sniper lá Meio complicado agora Dois snipers O cara tomo de sniper Dois snipers Nossa, guiado Aqui é atacário Não Não O outro de... Tirei também, tirei também A gente vai tomar flanque A gente vai tomar flanque A gente vai tomar flanque Sai daqui Sai dessa posição A gente vai tomar flanque Vai, pega por trás Vamos por trás Vamos por trás Vamos por trás Derrubou? Derrubei Ruxa, vai, vai A gente Sacou O cara tomou aí Puta, acabou o meu municiel Fala sério Vou com o Blackfire Derrubei dois já Cara, a gente vai ter que avançar É bom avançar enquanto tudo no cover Você vai rushar nesses caras? Tô flanqueando Tô flanqueando Eu fudi muito eles já Eles tão muito fudidos Só que eu preciso que vocês andem Que eu acabar com a missão Tô andando, tô indo Só que eu tô com uma arma Sem mira Calmei, calmei, calmei Eu vou rushar eles Joselito, não rusha solo Não rusha solo Tô no telhado ainda Só me avisa Vai, vai sozinho Confira Confia Vai Se der merda eu aviso Mas vai Cuidado pra não morrer Cai, cai Volta ao acidente Mas mano Deu um e três Vai dois dois Não, não Sai, sai Vaza, vaza Vai pra cima Toma aí Mas foi o cover que vocês precisavam Traga a grama Traga a grama pra mim Vem, vem, vem Vem comigo Só por aqui Só por aqui Toma aí, toma aí Arregaça os caras Toma aí, calma Castiguei Olha meu dano Você não vai ser Correndo já Eu já sabe que a gente tá aqui dentro Vou jogar o stun Vai Não pegou nada Não pegou nada Nossa senhora Pode subir agora Pode subir agora Três minas lá em cima Calmei Colete, mano Foge de lixo Foge de chu Colete Relaxa, entra na casa E pega colete Tá tranquilo Entra na casa A gente tem dinheiro pra comprar o Vitor? Não interessa, mano Eu tô morto já Relaxa Derrubei Se eu conseguir finalizar Eu tô com cima Tá aqui Você tá lá em cima ainda? Não Derrubei um só Que boa Tu viveu Lost Não tem como subir lá, né? Pro outro lado Eles tão 24 metros Provavelmente estão lá em cima Naquelas bases Ó, tem alguém caindo aqui Pegando helicóptero Pegaram helicóptero Ai, sobe a hora Sobe, 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 sobe a hora É hora Blackfire, sobe Subindo também Também, sobindo Vai, 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 vai Ah, não Desce, desce Não, caralho Nossa, tem os 3 Tem 4 Não dá, não dá Não dá, não dá Não, não, não Não dá Tem 4 aqui Desfile Era a hora Olha que vermes Eles tão com umas 15 mina São muito camper Muito camper Tem que ter alguém no morro Atirando nele E é o único ponto de entrada, né? É, são muito camper Nossa, são muito boa Essa, cara Mandou muito bem Por que que a gente subiu? Bom, achei que a gente achou que ele tinha ido embora Não, era pra subir É que ele imaginava que esse cara tinha que subir Mas tem 4 lá, amigo Tinha que tinha 2 só Tem 4 Eu também Quero reviver Sei lá o que aconteceu nessa bosta Esse cara que voltou voando E era um deles Dá raiva desses caras E ele só tem um ponto de acesso Caiu outro ali, ó Não, vai embora Vai embora, ô Lee Mano, eu não sei Eu caí do lado do bagulho Eu não sei nem por que, velho Lee, vai embora Você tem que pegar dinheiro E tentar recomprar a gente, só Sai daí Vai lá pra baixo O cara tem 4 Vai lá pro prédio ali embaixo Tem que lotear Esse jogo não tá perdido, não Penúltimo ciclo já Penúltimo ciclo Ah, droga é mesmo Puta, que bosta É, entra numa loja de fita hoje Ah, que droga, cara Eles têm droppado só a grana pra mim Não, você me acusica A Yenara é capaz Entra numa loja de fita Eu acho Caralho, mano O que tá acontecendo com o meu cu? Não vai se fuder Por que que no meu nome não tem a caveira de morto? Tem? Pra mim aqui não tem Nem no Blackfire, o Blackfire tá vivo, né? Tá, tá os dois Blackfire tá Se o Chupo der vir pra cá comigo Não, mano, não dá Não dá Tem que ficar caqueirando Não tem como Não, os caras vão ter que andar Tá Tá Lutear pra pegar uma grana aqui, né? Puta, nem um posto de conha que tem aí, cara Fala sério Tá zoado esse circo Caiu mais um cara à sua direita Você viu? Acabou de cair Na sua frente Na frente desse prédio aí Ali Esquece, mano Fica quieto O cara já tá tirando Tem gente aí É ruim Tirado pra vários lugares Vai pra trás de uma pedra E fica Mano, os caras vão ficar na TV Station até o fim Ai, caralho Eu derrubei eles três vezes Olha a quantidade de dano que eu dei nos caras 1941 Não estamos todos aqui Regrupem a zona de segurança Tenho certeza que eles vão descer pra cá Você tá de gosto ou não? Tô Não tem como os caras não descerem pra cá Fica atrás dessa Tem uma moita aí do lado dessa Negócio de madeira, cara Não adianta ficar aí Deixa eles se movimentarem Eles vão te ver Ai, Zona Ai, caralho Mentira Suicida, velho Tô aqui em cima Nossa, mano O Xuxu jogou mó bonitinho Sai no... Para a pedra Ali, ali Calma aí Avança pela esquerda, mano Os caras vão te fuder Calma aí Calma aí Os caras tem high ground Eles conseguem me ver Vai devagar, vai devagar Deixa os caras se matar Vai devagar pela esquerda Pula alguém Tô escutando papo Eu sei que pula alguém Olha isso 10 negros Os caras vão se pegar muito agora 4 equipes, mano Os caras vão se pegar, mano Preciso contra Oia, mano Oia, mano Deixa, deixa Deixa, deixa Ai, pariu Que raiva Ih, Blackfair caiu Foi o que? Caiu Isso aqui tem que ser minha última, hein Quase meia-noite Eu acho que tem que acordar amanhã 7 horas Ei Vou pegar até tardaço Eu preciso Entrar 19 só No teu plantão Então quanto mais tarde eu dormir Me lê E aí Nossa, foi muito bom esse jogo Não, foi um bom 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 jogo